Ainda é prematuro o fim das investigações, porém, conclui-se que descarta-se, na verdade, questão de qualquer tipo de atentado político. A polícia trabalha com outra linha. Em entrevista, o superintendente da Polícia Civil do Xingu esclareceu alguns pontos sobre a perícia feita no carro em que estava o candidato Matheus Souza, do PL, no dia 28 de setembro, em Uruará, quando o veículo foi supostamente alvo de um atentado. Diante do que foi exposto, inclusive pelo laudo, algumas divergências entre depoimentos e o que o laudo apresentou, como, por exemplo, que o disparo poderia ter sido realizado com a porta do carro aberta. Então, assim, está se apurando ainda, a Polícia Civil está acolhendo mais informações com o intuito de elucidar por completo toda a situação fática. E, em breve, nós concluiremos o inquérito pela delegacia de Uruará. Após o crime ter sido denunciado pela equipe do candidato, que precisou ser levado para uma clínica médica no município, imagens do veículo e do próprio candidato foram disponibilizadas por sua equipe. No vídeo, é possível ver Matheus com o braço enrolado na bandeira do Brasil e a camisa do candidato suja de sangue. Em outro momento das imagens, é possível ver o interior do carro. A janela do passageiro está quebrada. O candidato ficou na clínica em observação. Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil, em Uruará, iniciou as investigações. E o carro, uma caminhonete, foi encaminhado para a perícia. No laudo, é destacado que os projetos transfixaram o vidro da porta e que um dos projetos acertou e transfixou o braço direito da vítima, destacando-se que não foram constatados projetos e nem danos causados pelos projetos no interior do veículo. A ausência de projetos e a ausência de danos decorrentes à colisão por eles no interior do veículo indica que os disparos possam ter ocorrido com a porta aberta. De acordo com a equipe do candidato, no veículo estavam ele, um segurança, e o candidato a vereador, o investigador Silvio Alex. Ainda segundo a nota divulgada, houve troca de tiros, mas além do candidato, que ficou ferido no braço, mais ninguém se feriu. A polícia não descarta que o candidato tenha sido alvo de uma ação criminosa e continua com as investigações. O caso é de responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil em Uruará, que busca identificar quem são os responsáveis pelos disparos. O delegado, o presidente, está apurando a situação, está tentando esclarecer ainda mais os fatos e tentar, de forma conclusiva, elucidar toda a situação, saber de fato o que aconteceu, se foi uma situação acidental, se é uma tentativa de assalto, enfim. Ainda tem algumas hipóteses que a polícia está tentando esclarecer. Nas redes sociais, Matheus Souza fez uma live e reafirmou que o que aconteceu com ele foi um ato político. Durante a transmissão, que teve a duração de 12 minutos e 33 segundos, ele mostrou um print de uma mensagem ameaçadora que teria recebido e desmentiu que a esposa estivesse no carro com ele durante o atentado. Antes do vídeo encerrar, o candidato voltou a criticar as publicações que repercutiram o resultado da perícia feita no carro e mostrou o ferimento no braço, resultado do tiro que levou no atentado. Quero dizer para vocês que o que aconteceu comigo, eu não desejo isso para ninguém. O crime, eu afirmo para vocês, ele foi político. O crime foi político. Eu não devo nada para ninguém nessa cidade. Há crime de verdade. Queria que a câmera viesse até a minha aqui. Limpa aí, meu amor. Aqui foi onde entrou. O projeto de bala. E aqui foi onde saiu no meu braço. E aqui foi onde se fez? Eu já falei no meu braço, E aí, o cheve no meu braço. E aí, o do que raço que eu us во o cara UkrainianE. Obrigado.